na rodovia Sinclair e Sambate, contorno sul-cruzamento com a rua Pioneiro José Balan durante a noite de sábado, nesse final de semana. Segundo informações que foram repassadas para a nossa equipe, o condutor do veículo Corsa vinha em alta velocidade e acabou batendo com violência na traseira dos dois veículos. O condutor do veículo Corsa, identificado como Eduardo Aparecido Silva, de 53 anos, teria batido a cabeça com violência no parabrisas e corria risco de perder a vida. Outros dois ocupantes do mesmo veículo também se feriram e ambos foram levados para os hospitais da cidade de Maringá. Eduardo foi levado para o hospital universitário, pois o estado de saúde dele era crítico. Bom, eu estava parado no semáforo, o sinal estava fechado, e de repente eu senti um impacto muito forte na traseira. Aí a hora que eu desci para ver, um motorista não conseguiu frear e acabou atingindo um outro carro que me atingiu. Aí eu acho que foi isso que aconteceu. Sensação horrível, né? Sensação horrível. É triste, impacto muito forte, mas graças a Deus que não aconteceu nada, não se machucou, não quebrou nada. Dando os materiais a gente arruma e segue a vida. E teve ferimentos? Alguém ou não? Teve, teve. O motorista que não conseguiu parar, ele teve ferimentos, foi encaminhado ao hospital e aparentemente estava em estado grave. A perícia foi instaurada para saber as causas reais desse acidente, se seria algum descuido do motorista ou seria falha mecânica. A torcida agora é que as vítimas possam se recuperar e voltar às suas atividades normais. implementing pessoas legais. Música 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 Música